E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo tutorial pra vocês. E hoje galera, vou falar com vocês sobre as câmeras de vigilância que lançou aí no Ark Gênesis Parte 2. Que gente, são incríveis, vocês não tem ideia da função dessas câmeras. Então não esquece de deixar o teu like que é extremamente importante. Se inscreve no canal que estamos chegando a 50 mil seguidores. Então bora se inscrever e deixar o likezão aí. Lembrando também que tá saindo série de Ark Gênesis Parte 2 todos os dias ao meio dia aqui no canal. Vanilão pra vocês, sem mod nenhum. Então bora acompanhar a série também, galera. Bom, primeiramente galera, antes de eu mostrar as funções dessa mesa de vigilância, Tech Surveillance Console. Gente, vamos primeiro saber aonde nós fabricamos ela e como a gente vai poder colocar essas câmeras pelo mapa, gente. Primeiramente, você vai precisar ter um nível alto, gente. Não é qualquer nível que você vai conseguir fazer isso daqui, gente. Você vai liberar, gente, pra fazer esse controle de vigilância no nível 108, tá? Mas no Gênesis Parte 2 a galera está encontrando de tudo nos drops. Então, possivelmente você pode encontrar num drop. Eu e o Abel nós já encontramos em um drop, tá? Mas se você não encontrar num drop, você precisará ter nível 108 pra fazer, gente. E não é nada fácil porque você vai precisar de elementos. Se bem que aqui no Gênesis Parte 2 tem muito elemento, né, gente? Outra informação, galera, onde nós produzimos no Replicator Tech, galera, sim. É aqui dentro que você vai precisar produzir a sua mesa, né, de câmeras, né? O seu central de câmeras. Então, ela é produzida dentro do Replicator Tech, beleza, galera? Você vai precisar de 10 elementos, 500 eletrônicos, 250 metal, 250 polímero, que pode ser orgânico também, e 50 pérolas negras, tá? Beleza, Medusa, já fiz a mesa, né, de vigilância. Eu vou chamar de mesa de vigilância, tá, gente? Mesa de controle. E você vai precisar colocar ela lá dentro da sua base, beleza? Colocou. Mas, gente, ela não funciona por gerador normal. Ela só funciona com gerador Tech. Então, você terá que ter um gerador Tech pra ela estar funcionando. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou vir aqui e vou desativar a energia dela e vou ligar o nosso gerador. Ela não vai ligar mesmo tendo tomada em cima dela ali, ó. Então, não funciona com o gerador normal de energia. Tem que ser o gerador Tech pra ela estar funcionando, beleza, galera? Bom, pra ter ela não é uma coisa, então, muito simples, né? Você tem que mantê-la com o gerador Tech. Então, você vai precisar de um gerador pra ela continuar funcionando, tá, gente? Outras informações, gente. Essa mesa, ela tem 5 mil de vida, tá? Por que que eu tô falando isso, gente? Normalmente, a galera que joga PVP vai ter que esconder muito bem essa câmera... Essa central aqui. Porque se você quebrar ela, você desativa todas as suas câmeras. As câmeras são totalmente ligadas a essa mesa, a essa central. Então, por exemplo, se vir um vizinho seu e te dar uma câmera, você não vai conseguir usar essa câmera na sua base. Porque a câmera da sua base tem que estar ligada diretamente nessa mesa. E como que você vai fazer isso? Produzindo a câmera dentro da mesa. Então, não adianta você pegar uma câmera que não seja produzida dentro dessa mesa que ela não vai dar ligação, tá, gente? Então, quando você fizer a mesa, vai liberar esse engrama aqui dentro, tá? Você não precisa prender ele. Ele já vai vir aprendido junto com a mesa. que é as câmeras remotas, que tá dizendo ali. Crie esse item de console de vigilância para montar uma nova câmera remota. Transmitirá imagens ao vivo para o console conectado próximo. Ou seja, essa mesa. Então, você produz a câmera aqui dentro e somente câmeras produzidas aqui que vão ser conectadas com essa mesa. Acho que deu pra entender. Então, você não pode achar, por exemplo, uma câmera dessas aqui num drop e tentar usar na sua base com uma mesa onde ela não foi produzida, que não vai funcionar. Beleza? Já fiz o teste, por isso que eu tô falando pra vocês, galera. Bom, e depois que você fez a mesa, então, você tem o gerador tech, tudo certinho, você precisa fabricar as câmeras, né? Você vai precisar de 25 cristal, um elemento, é baratinho a questão do elemento, né? 25 eletrônico, 80 metal fundido e 10 polímeros, que também pode ser o orgânico pra você estar fabricando aqui dentro, tá? Então, cada câmera vai levar essa quantidade de itens que vocês estão vendo ali. Então, você joga tudo aqui dentro e você vai produzindo as câmeras. Vou fazer três aqui pra vocês verem, tá? Vou pegá-las aqui também. Vamos fazer um teste também, aqui, aproveitando, ver se ela é pintável, porque vocês sabem que eu adoro essas coisas, né? Ó, olha que bonitinho, gente! Dá pra pintar, então, a câmera de vigilância, a mesa de vigilância. É muito legal, olha aí, ó, está comprovadíssimo, beleza? Beleza, Medusa, agora você já tem as câmeras aqui. E agora, como e aonde eu posso estar colocando essas câmeras? Gente, essas câmeras são extremamente roubadas. É uma coisa muito facil... Gente, é muito facilitado isso aí, vocês não têm ideia. Cada câmera pode ficar até 3 mil metros de distância da central. Então, até 3 mil metros ela vai funcionar. Se passar de 3 mil metros, você não consegue colocar, tá? Então, depende muito do local que é a sua base. Vou abrir meu mapa. Esse ponto preto aqui, que você está vendo eu ali, é onde eu construí a minha base. Próximo à divisa ali do bioma lunar, com o roxo, com a parte roxa ali. Então, 3 mil vai alcançar até a parte roxa. Mas se, por exemplo, eu fizer lá no outro canto, do lado azul, né, do lado direito ali, pode ser que não alcance o lado roxo. Então, depende muito a localização da sua base ou a localização que você vai colocar a sua central, tá? Beleza, vamos colocar as câmeras agora pra ver a função delas. Quando você pega uma na mão, você já vai ver que ela vai conectar com a mesa, tá vendo? Olha só. Você consegue conectar. Gente, vocês conseguem colocar em praticamente quase todos os lugares. Olha só. Ela dá snap no gerador, ela dá snap deitado. Quando ela fica vermelha, é que eu não estou muito próxima da parede. Então, é só chegar mais perto que ela libera. Você pode colocar no teto, tá? Como eu coloquei aqui, olha só. Que interessante, gente. É incrível. Vocês podem também colocar do lado de fora da base de vocês pra vigilância, é claro. Então, vamos colocar aqui em algum lugar. Eu vou colocar ela aqui, ó. Beleza. Coloquei. Outra informação. Você pode vir aqui nela, gente, voando, selecionar o E e vir aqui em renomear. Esse daqui eu vou colocar área externa base. Pra mim saber que essa câmera aqui, o nome dela é área externa da base, porque ela vai ficar do lado de fora da minha base. Beleza. Tem uma câmera ali. Tenho mais uma aqui comigo. Até 3 mil, gente. É muita distância. Vocês não têm ideia. Vou colocar uma aqui fora também, ó. Vou colocar lá em cima, ó. Só pra vocês terem ideia da proporção das coisas. Olha só. Vou colocar uma aqui, ó. Vamos ver. Chega mais perto. Com a roupa tech é super fácil de fazer isso. O problema maior aqui é renomear ela, tá, gente? Que se você quiser renomear ela, você tem que vir pertinho, pressionar o E e renomear o nomezinho dela, tá? Vou deixar essa daqui por enquanto desse jeito, senão eu vou demorar muito pra colocar nome dela. Mas beleza. Coloquei uma lá em cima. Coloquei uma lá na frente da base. Vamos vir aqui, ó. Vou ver onde que a gente tá aqui, ó. Aqui já é os túneis de saída. Vamos vir aqui na frente aqui, ó. É longe, gente. É muito longe. 3 mil metros. Vocês não têm noção de como isso é longe. Eu vou colocar uma aqui, por exemplo, ó. Vou colocar uma bem aqui, ó. E vou vir aqui e vou colocar... Vou colocar túnel. Vou colocar túnel. Beleza. Coloquei túnel aqui. Show. Vamos voltar pra base agora, tá? Vamos voltar aqui pra base. E agora nós vamos acessar os poderes das nossas câmeras. Porque, gente, ela não é uma simples câmera. Segundo a wiki, você pode até conversar pelas câmeras. Então, se tiver alguém no seu território, você pode falar com a pessoa pela câmera e falar... Ô, Balu, o que você tá fazendo aqui na minha base? Algo assim, entendeu? Então, isso é muito legal. Além de que você pode interagir com os objetos de dentro da sua base, com as construções e também com as criaturas. Vou mostrar isso agora pra você. Beleza. Você colocou todas as câmeras que você queria, tá? Tá tudo aqui, você vai vir na sua mesa e vai aqui apertar a letra E. Apertou a letra E, você vai entrar na visão da sua câmera. Porém, nesse momento, pode ser que dê uma travadinha ou você leve um desconecte, porque vai renderizar o seu mapa novamente, tá? Ele vai renderizar a visão. Olha a câmera que eu estou. É a câmera que eu acabei de colocar lá no túnel, gente. Olha só. Do lado esquerdo, vocês podem ver algumas informações. Túnel, que é o nome da minha câmera que eu coloquei. Onde ela está localizada no 51,0, 56,6. A distância que ela está da minha mesa de controle, que é 803,47 metros. É a distância dessa câmera até a minha mesa de controle, tá? E ali tem alguns comandos que vocês podem estar fazendo, tá? Vou falar pra vocês tudo certinho. Com o botão esquerdo do mouse, não sei como vai ser no console, mas vocês já vão ter uma noção. No botão esquerdo, você pode mudar de câmera. Ó, mudei. Estou na câmera que eu coloquei no teto da minha base. Estou aqui, ó. Com o botão esquerdo, você vai pra próxima câmera. Com o botão direito do mouse, você volta pra câmera que você estava. Com a letra C, você consegue mudar como capacete tech. Você consegue saber, por exemplo, eu vou aqui, ó, na próxima câmera, que é a câmera da casa. Eu consigo saber se tem inimigos perto, que vão ficar com um círculo vermelho ao redor. Se tem aliados perto, que vão ficar em verde. Criaturas nossas perto ou em verde também. Então, é igual o capacete tech, tá, gente? Apertando o C novamente, ele vai me dar essa visão noturna, gente. Vamos voltar pra aquela câmera lá. Visão noturna, igualzinho o capacete tech. Apertando o C novamente, ela vai fazer esse scanner. E você consegue saber as criaturas que estão próximas também. Olha que interessante, ó, o scanner. Ah, essa daqui, ó, já foi pra câmera que tá lá em cima, que eu coloquei pra vocês verem. Apertando o C novamente, você consegue, então, voltar ao modo normal. Eu estou aqui com essa câmera aqui em cima, gente. E, por exemplo, tem alguma coisa nessa minha mira. Girando a bolinha do mouse, você consegue dar o zoom e ver de pertinho o que que tem aqui. Gente, sério, isso aqui é muito, mas muito roubado. Mas é muito bom ao mesmo tempo também, não estou reclamando, gente. Olha só, o zoom que vocês conseguem dar, gente, é sensacional. Com a barra do espaço, você consegue ver as câmeras que você tem e as distâncias que elas estão. Essa do teto tá a 17 metros da central. Lunar, que eu coloquei uma lunar também, vou mostrar pra vocês. Túnel do meio, bioma roxo, aí são câmeras que eu coloquei nome. Então, isso é muito legal. Vamos se dizer que eu quero ir lá no bioma roxo. Tô indo pro bioma roxo, que é a parte roxa aqui do mapa do Gênesis, parte 2. Essa câmera, ela está a quase 3 mil metros, gente. Ó, apertei espaço de novo, sumiu. Coloquei aqui em cima. Ela tá quase a 3 mil metros. Ela tá a 2.792. Se chegar a 3 mil, eu não vou conseguir colocar. Então, você tem que ver um local estratégico de colocar a sua central pra você poder espalhar câmeras pra todo o mapa, entendeu? Isso é muito legal. E por que que é bom isso daqui? Gente, com essa visão, eu consigo ver se tem drop caindo, a cor do drop que tá caindo, onde está localizado esses drops. Então, isso é maravilhoso. Vamos pra próxima câmera? Beleza, essa daqui a gente vai voltar lá pra nossa base, que vocês já viram, que é a área externa da base. Mas a câmera também tem algumas funções, galera. Se você selecionar o E nas criaturas, você consegue, por exemplo, eu vou colocá-la pra me seguir no mínimo, e vou vir aqui em... deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou chamar ela, ó. Ó, tá vendo? Eu chamei com a letra T. Elas estão aqui, ó, vindo atrás de mim. Então, você consegue fazer algumas coisas com a câmera, como, por exemplo, fechar a porta, abrir porta. Vamos ver se eu consigo entrar novamente na casa. Vamos ver, não, é só bioma roxo. Vamos tentar entrar... Ah, é só apertar o espaço, e vou escolher aqui o da casa pra vocês verem. Pera aí. Ele renderiza, por isso que tá demorando. Ó, vou colocar aqui, ó, teto, que é o teto da nossa casa. Beleza, apertando o espaço, ele some. Você pode, por exemplo, abrir porta. Você pode mudar a distância do seu gerador, se você quiser. Você pode vir aqui em opções, ó. Você consegue... esse daqui agora não está disponível, mas você pode demolir. Você pode redefinir senha, renomear o cofre. Você pode mexer também aqui. Aqui também tem as opções, agora não pode mais demolir, mas antes tinha. Você pode ligar o seu replicator. Você pode desligar o replicator. Gente, você consegue fazer muitas coisas. O mais legal é que, tipo assim, ah, eu tô entrando aí na tua base, abre a porta. E, tipo assim, vou usar tua base de farm, que fica lá na área roxa, por exemplo. Abre a porta pra mim? Abro. Você vai lá pela câmera, você acessa. Abre a porta e você consegue fazer com que o seu amigo entre. Gente, isso é muito, muito legal. Então, você consegue interagir com várias coisas, gente. Isso é muito interessante, tá? Outras informações aqui. Vamos apertar o espaço e vamos lá pro bioma lunar, gente. O bioma lunar, ele tá a dois mil metros daqui. Olha onde eu coloquei essa câmera, gente. Eu coloquei essa câmera no teto do bioma lunar. Você também consegue fazer isso. Por que que isso é bom, gente? Porque você consegue saber qual é o bioma que está no momento no espaço. Então, você não precisa ir até o espaço ver. Ah, será que é mutagel agora? Será que é pérola negra? Será que é elemento? Acessando a câmera, você já consegue saber. E, inclusive, consegue dar zoom pra ver se tem alguém farmando. E o que que tem ali disponível pra você pegar. Então, você pode fazer isso. Evita muito a galera ficar colocando aqueles transmitters. De ficar viajando. De ficar fazendo casinha. De farm. Enfim. Você consegue vir aqui e colocar uma câmera. Ó, gente. Tá no teto mesmo do bioma lunar. Então, você consegue saber qual que é o recurso que você pode estar pegando aqui. Porque, como vocês sabem, quando chega meia-noite, a nave gira e muda o recurso aqui da área lunar. Então, isso é muito interessante pra gente saber o que que tá tendo aqui, né? O que que tá acontecendo no bioma lunar. Vamos pro próximo. Então, esse é o teto da base. Vou mostrar todas que eu coloquei. O túnel que eu já mostrei. Aqui em cima, que nós já mostramos também. A área externa da base, que a gente pode interagir com os animais se você quiser. O bioma roxo, que é esse daqui que eu coloquei lá em cima. Se você estiver morando no bioma roxo, você pode até colocar lá no teto. Ou se você estiver um pouco mais perto, você consegue colocar no teto também. Pra você ver o que que tá acontecendo no bioma roxo sem sair da base, gente. Olha só. Esse daqui é o túnel do meio. Eu coloquei um no túnel também. Que você consegue saber se tem players aqui ou não. E você também consegue mudar aqui, ó. O scanner, ó. Ó, imagina que tá tudo escuro. Você tá jogando PVP. Você muda aqui, ó. E consegue ter o scanner. Inclusive, dá o zoom necessário, gente. Vamos ver se tem mais alguma. Lunar, que é esse daqui que eu mostrei pra vocês. Que é muito importante. E o da base. E pra sair, você pressiona aqui, ó. O left shift. E pronto. Você já saiu da visão da câmera. Galera, uma informação importante, tá? Que eu estava fazendo os testes aqui. E vou falar pra vocês. Eu coloquei uma câmera, galera. Bem aqui na parede, tá? Até é difícil de achar. Tá aqui, ó. A câmera. Pra ver o respawn de um dino. Por exemplo, aqui eu vi que tem ovelha. Então, eu coloquei aqui essa câmera. Pra gente ver os spawns aqui de ovelha. Pra ver se tem ovelha aqui. Voltando pra central. Vocês estão vendo que tem aqui ovelhinha. Tem uns bichinhos ali, beleza? Tem até aqui um tatu aqui do outro lado, beleza? Aqui, ó. Vocês estão vendo. Vamos voltar aqui pra nossa base. Vamos voltar aqui, ó. E vamos acessar a câmera que tá mostrando o respawn, tá? Essa câmera que vocês viram agora. Ó, vamos esperar carregar. Aqui, ó. Gente, a câmera não está renderizando as criaturas. Eu não sei se vai continuar sendo desse jeito. Ou se é algum bug, gente. Eu não sei se é algum bug. Ou se vai continuar, sim. Porque, a princípio, a gente poderia colocar, então, essas câmeras nos respawns de criaturas, de gigas, de criaturas importantes. Pra gente saber se tem a criatura lá. Mas não está mostrando em nenhuma das câmeras, ó. Tipo assim, em nenhuma das funções das câmeras. Então, eu não sei se isso vai continuar desse jeito. Se é o objetivo não mostrar as criaturas selvagens. Ou se é um bug e eles vão acabar arrumando isso, tá? Então, a princípio, não estamos conseguindo ver as criaturas selvagens. E nem o nível delas, gente. Gente, deixem nos comentários o que vocês acharam da câmera, da central de câmeras. Que eu achei incrível, gente. Dá pra fazer muita coisa com elas. E não se esquece, então, de deixar o teu like aí também. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esquece do likezão, de se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo com os amigos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu! Falou!